Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos em um personagem e hoje estamos aqui novamente. O pessoal estava perguntando, Metralha e o servidor e o canal, tu vai continuar? Como é que está a situação? Pô Metralha, estamos preocupados com você cara. Estamos de volta. Não sei se estamos de volta oficialmente ou unoficial, mas estamos sim no servidor unoficial. Eu vou estar falando com vocês aqui, estou falando aqui com o nosso amigo Predador. E aí, como é que está o esquema? E aí, beleza? Então Predador, é o seguinte, está nesse servidor aqui. E esse servidor aqui eu quero saber, que eu sei que está jogando mais tempo, como é que funciona aí as regras e tal, para passar para a galera? Cara, aqui, quando eu entrei, eu estou sabendo que não pode ir com o Bronto, né? E... Ah, acredito que não pode ir da base pequena. Ainda bem que aqui até agora eu não vi uma base pequena, então eu vou colocar PV, né? Então, eu acredito que não pode ir da base pequena com o Bronto. E o que mais? Acho que só, cara, porque... O Bronto não é permitido, né? O Bronto não é permitido. Não, o Bronto não. Porque todo mundo sabe que Bronto é o saco, né? É, Raida não, é Laga. Laga e para Raida também é tenso, hein? É. Então... Aqui Titano também, não tem como dar mal ao Titano, parece. Muito bem que eu não tentei ainda, né? Tá bloqueado também. Tá bloqueado também. É, eu acredito que tá. Mas... Quando você entra no server, não aparece, cara. Não aparece reto. Ah, pode isso. Não. Mas aparece só o Titano. Titano, o Bronto, né? Que eu vi. Não me lembro do Titano. É. Até agora eu vou ver, né? Até agora eu não achei o ADM, estou procurando ele. Eu tô arrumando treta aqui enquanto você tá falando. Tô arrumando treta com as tartarugas. Uma level 200, outra level não sei o quê. Só que o meu dano aqui tá 700, cara. Muito OP. Então, cara. Aqui eu achei bicho de level 360 e 370. Eu falei, o quê? Nossa, assim, ó. Os bichos aqui tá upados, viu? Tá. E isso daí é bom, porque assim, né? O pessoal tá afim de crescer. Vai crescer, mano. Não tem essa. O pessoal fala, ah, mas eu metrália não estamos crescendo no servo. Mentira. Porque tem como crescer sim. Nossa. Tem, tem mesmo. Eu acho que em dois dias você levantou uma base de metal, cara. Que tá bem assim, não chitadão, mas tá chitado. Tá um chitado razoável. Bom. Eu em 10 minutos que eu tô aqui, eu já tô basicamente crescendo aqui devagarzinho. Mano, eu não tenho o que fazer. O pessoal vai conseguir crescer. A única coisa que tá chitado é o peso. Isso daí o rapaz falou que ia apanhar o peso maior, né? Pra ajudar. É. Ajudar. É, também não prejudique nada também o peso. Eu acho, né? Eu acredito que não. É, eu acho que prejudicar seria tipo o dano, né? Dano, vida. É, ó o dano. Vida. É, isso é. Imagina. Dano infinito. Nossa, aí. Vida infinita. Nossa, aí você clica uma vez e o bagulho vai lá no talo, mano. Você é louco. Deixa eu ver aqui se eu consigo transferir a maioria das coisas. Transferir a maioria das coisas. Eu vou usar o pinteiro aqui de armário, cara. Pelo que eu reparei, eu acho que eu não entendo muito bem nesse negócio de X, 1X, 2X. Eu acho que tá em torno de 15 a 20X, eu acho, cara. Eu não sei como é que vê isso. Você sabe? Você ainda não serve? Aqui eu tô vendo aqui, é só pegar uma pedra no chão que você já sabe. Ah, é? Como é que é? Deixa eu ver aqui. Pega uma pedra no chão. Deixa eu pegar uma pedra aqui. Eu acho que deve tá 10X, porque eu peguei e tá vindo 10 pedras. Deixa eu ver aqui. É, isso mesmo. 10X. Quer dizer que é 10X, então. 10X de colheita, né? Aí tem que ver o sistema. E o que eu notei aqui, pessoal, que vocês quando eu entrar aqui, aqui vocês vão até no level máximo 150. E eu tô no level 150 o máximo. É no level 150 o máximo. E pra liberar o resto, eu acho que é só o boss, né? Você fazer o boss e aí tem uns levels a mais. Mas é isso que o pessoal tinha comentado ou não? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Ah, eu não sei, cara. Eu ainda não reparei nisso. Eu só consegui matar o boss algumas vezes. Mas eu não vi não, cara, assim, questão de aumentar mais o level, é isso? É, tem server que você faz uma configuração onde você consegue, tipo, mata o boss e aí você ganha uns levels extras, uma coisa assim. Mas isso é a configuração do server, né? Ah, tá, não. Pra mim não veio não. Eu matei o boss já umas vezes aqui. Eu tô no 150 até agora. Ah, então faz tempo que você tá jogando aqui. Faz, sim. Quase, acho que quando eu entrei tinha o quê? Eu acho que umas 5 horas, 10 horas. 5 horas? É, mais ou menos isso. Esse server é aberto. Ah, então. Eu, basicamente... Eu fui um dos primeiros a entrar aqui. Eu, basicamente, eu tô entrando aqui mesmo pra divulgar o server. O pessoal tava perguntando pra mim se eu não ia abrir mais o server. Eu até tô pensando em abrir o server do PC, mas... Eu acho que seria bacana vocês entrarem nesse aqui. O nome dele vai tá na descrição, mas eu vou tá falando. É Ark Porto BR. Onde vocês vão tá entrando de boa. Sem problema, sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça. E eu falo que é um... É aqui. Uns 10 minutos que eu tô jogando aqui, já tô com a basezinha aqui. Já tem metal, já tem tudo aqui, cara. PVP dia 7, né? PVP dia 7? Isso. Vai começar. É a mensagem que eu vejo aqui. Dia 7 do 7. Não sei se tá Duns of Lines, porque... Como tá PVE, né? Não tem como saber, né? É, tá PVE por enquanto, né? Tá PVE. Ah, é? Como que eu vejo isso aqui? Só encostando a base. Só encostando a base. Na base que a pessoa esteja off. Ah, na base? Na base. Na base. Na base. Na base. Hum, aí fica o que? Danos offline, isso? Não, aí aparece, né? Danos offline, né? Hum... Deixa eu ver aqui. Nunca reparei nisso. Vem, deixa eu queimar aqui isso mesmo. Ah, bom. Render. Render. Deixa eu fazer aqui. Fazer aqui. E o servidor lá, o pessoal tava perguntando pra mim, o servidor do PC. Eu acho que eu vou abrir pro pessoal tá participando do PVP, que até agora não teve PVP. O pessoal deve estar cabreiro, mano. O pessoal deve estar cabreiro, mano. Hahahaha. O pessoal falou pra mim, ah, metal, você abre serve na hora do PVP, não tem? Eu falei, não. Vou tentar fazer ter PVP pra vocês. É. Deixa eu ver aqui. Metal é mato aqui Metal é mato Queimando metal feito louco Logo logo consigo fazer uma forja industrial Eu estou aqui no obelisco Você já foi nos obeliscos? Não, não cheguei não Tem um negócio escrito aqui Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver que está escrito Está escrito aqui Que tem O ODM está colocando Caixa Caixa Com recursos dentro Para o pessoal achar Ah então Quer dizer então que eu posso dar um rolezinho E vai ter recurso por aí Vai, até recurso Tectio Cadê? Aqui Aqui deixa eu ver Quando colocados Caixa em todos Mapa Com recursos Principalmente Tectio É deixa eu dar uma olhada Vou pegar o piteiro aqui Eu estou do lado de um aqui Estou do lado de um Deixa eu ver É aquela caixinha pequena Aquele guarda volume Aqui ó Ah e tem senha Aí a senha está com um Com plaquinha Ah tem uma plaquinha aqui Mostrando a senha Deixa eu ver Aqui é todo dia Ele coloca todo dia 10 caixas É espalhada pelo mapa Nossa É espalhada pelo mapa É chato hein Olha o tamanho da caixa Não, mas a caixa é pequenininha Nossa É a pequena Eu quero ir ver Happy Feet Tem danos offline Tá assim Ah então Beleza Acabei de passar na base aqui Deixa eu ver aqui O que que nós temos aqui Pessoal Pessoal que está jogando Que vai jogar Que vai entrar no server Então não se esqueça mano É respeitar essas regras aí Que pelo menos a gente está Deduzindo que seja né O nome do ADM é Bruno Mas até agora Eu entrei hoje Não vi ele aqui Deixa eu te falar Que é o tempo que estou aqui Não consegui falar com ele Não tem uma placa aqui né Eu vi a placa Não vi a placa Tem uma placa aqui Tem uma plaquinha aí Tá É isso Está em todo o mapa Variedade de recursos Principalmente tech Senha das caixas Tem uma caixa aqui Vou abrir Vamos ver Vai que tem recurso aí Ah não tem Tá vazio Ah É Tá só ativar uma coisa aí também né Eu vou colocar recurso aqui Eu vou colocar metal aqui Que é o que eu Não Metal fundido não né Metal sem fundir Não É Coloca aí pros caras É É Coloca aí ó Galera Pega aí ó Quem vim aqui pode vim pegar aqui ó Tem aqui Tem recurso Tem palha Tem recurso Padeira Tem metal sem fundir É É Bom Tá bom Não tá muito cheatado mano Não tá muito cheatado o server Assim em alguns sentidos Em outros sentidos o pessoal vai reclamar Porque o pessoal nunca tá feliz né mano É É É que não tem como agradar todo mundo Infelizmente né O pessoal tenta Tenta Como você Você tentou Tá tentando até hoje né É Agradar todo mundo Mas é complicado cara Infelizmente Tem que manter no meio dos dois Tentar né O cara aqui tá com uns bichos Dentro aqui da base aqui que eu vi Vou ver se eu faço umas flechas de narcótica aqui Tentar fazer alguma coisa aqui já Quem sabe Ah Eu tenho umas flechas aqui se quiser eu te dou Ó Vê se eu acho algum Um bicho grande pra domar já Um bicho grande pra domar já Vamo ver o drop Drops Verde Vamo ver o que que vem nele Vamo ver o 83 aí Vamo ver o 83 aí Qual que tá vazio Qual que tá vazio Qual que tá vazio Cara é muito Muito item aqui A gente tá dando pra conseguir De boa Cegado Tem que ver se eu consigo Eu tenho que tentar falar com esse cara cara Vê se ele consegue passar o Colocar ele como amigo Esse Bruno aí cara Opa Olha aqui veio Não Pé Não Metralha Olha que eu achei Que que tinha cara Nossa No drop verde Sério Nossa Ah Aí sim Ah então Janela Janela E O que que é isso aqui? Portão Aí ó Nossa veio Veio então Aí sim hein Bom pessoal Vocês viram aí mano Aí ó Quer dizer Item tech também tem aí mano No drop No drop verde Coisa que eu achava muito difícil mano Nossa Nossa cara Chapou Chapou já era Ele mexeu cara Ele mexeu cara Falou que ia dar uma mexida né A respeito disso né Não Porque é o seguinte galera Como que a gente sabe algumas coisas do dono do server Porque isso daí foi passado Um amigo do predador Que falou pra gente desse server E ele é parceiro desse Bruno aí Só que Depois que a gente entrou no server A gente não viu mais o amigo do 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 predador E também não não sabe o contato desse Bruno Então a gente tá tentando ver aí se a gente consegue É fazer alguma coisa no servidor Eu vou divulgar o servidor pra entrar Porque tá difícil Só tem eu e o predador jogando aqui Só tem eu e o predador jogando aqui Ah Até agora Até agora Tem uma tribo forte aí viu É então Eu achei Eu tô esperando abrir o pvp Então A hora que abrir o pvp O negócio vai ser em outro nível né Vai Se você quer entrar Gosta de farmar e depois destruir base fi Aproveita hein Dia 7 tá aí Dia 7 né Vai ser o pvp né É dia 7 do 7 Eu peguei aquela caixa inicial lá Que eu falei pro cê Aquelas que eles vão te iniciar lá Vem umas 200 bestas Vem um monte de coisa aqui Nossa É mesmo É o próprio ar que dá né É o próprio E eu E eu Eu fiz a base bem do lado das caixinhas aqui Não Cê tá Vai cala as caixinhas inicial Vai cala as caixinhas inicial Drop azul? No obelisco azul? É É É Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu tô aqui na sua base Deixa eu ver Tá tudo aceso aí o bagulho Tá aceso aí o bagulho Tá aceso aí o bagulho Ahn... Rap... Qual que é o nome? Propriedade? Rap? Não, não Cê tá na Rap? Cê tá na Rap? Cê tá na Rap? É Rap é igual a coisa Só cê vir um pouquinho mais pra frente Só cê vir um pouquinho mais pra frente Ó o drop amarelo aqui ó Ó o drop amarelo aqui ó Nossa o drop verde veio aqui e não imagina o amarelo Deixa eu chegar aí pra ver Deixa eu chegar aí pra ver Deixa eu chegar aí pra ver Tá vendo o drop amarelo aqui? Tô Tô chegando nele Tô chegando nele Cê já pegou ele? Já pegou ele? Não Tá... Deixa eu só mostrar pra galera o que que pode vir Vamo ver se vai vir alguma coisa Eita Matou geral hein? Morre Matou geral hein? Vamo lá Vou abrir aqui Ah não veio tec não Mas veio uma picareta ascendente Veio... Veio alguns itens aqui Cê vai querer pegar? Olha aí! Não filho, pode pegar Cê tá iniciando mesmo? Ah Ó veio coisa boa hein? Veio, não veio coisa ruim não cara Veio coisa boa Veio coisa boa Eu só acho que o pessoal que vai entrar aqui Não vai ter dor de cabeça pra crescer mano Vai crescer bem O negócio vai ser top É Então vai valer a pena mano A basezinha minha é a minha na frente E aí você continuar aí no... É Então onde? Em sentido do obelisco azul? Não Ao contrário do obelisco azul Em sentido daquela caverna lá que eu... Que eu morava lá Onde tem uma... Perto da ponte Perto da ponte Pouquinho antes ali Dessa ponte de pedra Tá tudo aceso aqui Nem teto tem Nem teto tem Nem teto tem É PVE a gente por enquanto aproveita né É Aqui cara Não consegui colocar mais de 3 pessoas na tribo não cara Ah eu acho que é o limite Pelo jeito Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Quanto de dano tá dando aqui Pera aí Deixa eu ver Quanto de dano tá dando aqui Nossa 1.600 só Nossa 1.600 só 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 1.600 Ah não Olha a base do tricolor Depois vou dar uma olhada Olha a base do tricolor Depois vou dar uma olhada Essa base Olha isso cara Eu não tinha visto essa base aqui não Não? Os cara tão crescendo Não 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 Tô vindo pra cá Mas tá tudo de pedra né É Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar o nome Aqui ó galera O nome tá aqui em baixo ó Arque porto tal Se vocês forem Dá um chego aí ó Tá aí ó Marcado aí certinho Beleza? Então vou tá finalizando o vídeo galera Vocês viram aí Dá pra crescer bem Dá pra fazer o que Que é preciso Mas é o seguinte mano Vamos respeitar o pessoal aí né Porque não adianta nada Depois o pessoal entrar E o cara depois em reclamar É o cara divulga o server E só manda Né Manda só neguinho que não respeita Então é bom respeitar as regras aí Quem sabe as coisas aí Melhor O cara aumenta aí Porque por enquanto É só 20 slots que tem Pelo que eu tô vendo Né E Isso E não tem como o pessoal tá raidando offline Mas tem um tempo né De proteção Tipo uma meia hora Pra depois contar Então não adianta você entrar A hora que tá sendo raidado Sair Porque não vai rolar É Vocês vão acabar se lascando Acabar se lascando Vai ficar meia hora sendo raidado Sozinho a base Então É Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Olha só mano Tem um drop roxo caindo lá na PQP mano Eu vou dar uma olhada Eu quero achar um vermelho Deixa eu dar uma olhada Ah tô vendo aqui ó O roxo É então Tem um amarelo Tem um azul Eu tô indo no mais próximo aqui da ponta Se o azul tiver coisa boa mande você vim aqui Vou mostrar É porque daí a gente já vê certinho o que tem É É O verde eu já vi Então Já vem coisa boa no verde E fora que tá Será que Hã? Como que no verde vem coisa boa O amarelo quer pra vir coisa melhor É estranho né Eu acho que é o level deles também né O que que vai vir O que não vai né Vai né É É mas eu quero ver eu pegar esse drop aqui né Ah dá Eu consigo pegar Eu consigo pegar A porra dos bichos aqui É que pra mim como eu tô no level 100 e pouco Tá aparecendo o level por acaso pra pegar os drops por acaso ou não? Como assim? Como assim? Porque eu é Você tem os drops vermelho, amarelo, tinha level né É agora não tá aparecendo o level Mas eu acho que é porque a gente já tá no level Nossa senhora Olha aqui O que? Caralho quanto metal Vem metal? Vem portão de metal Portão de metal, parei de metal é É Olha esse aqui eu não consegui pegar não Gigante Aqui ó no drop e azul Sabe por que eu não consegui pegar? Porque ele tá tipo num lugar aqui Que se eu for tentar pegar ele eu vou cair lá embaixo Ó tá vindo pelo menos tem coisa que É mas tá vindo coisa boa Veio Aí tá a configuração mesmo É É Cara tem mexido Deixa eu ver esse amarelo aqui Ai caramba No lugar onde é que eu gosto de fazer base não tem ninguém cara Aqui perto do castelo na parte de cima Ah é né Ali Vou voltar pra minha basezinha Mas então galera eu vou finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar aquele like Aquele favorito E Quer entrar o nome do Do server É Ark Porto BR Tá Basta vocês fazerem a procura Não vai ter erro E Respeitar a galera aí que tá entrando no server Porque eu sei que Vocês estão atrás de um server com metal Ela joga Eu não sei se eu vou estar jogando Constantemente Mas É uma boa pedida aí pra vocês que querem um Um server novo E tem um grifo aqui ó Voando É Avisa também Que tem que colocar naquele Não quer É Não oficial né Uma coisa assim É uma oficial PC Sessions e tal Aquela procura que Isso Eu já havia explicado em vários vídeos Mas não esqueça Uma oficial PC Sessions É Nome Todos os mapas e tal Todos os modos E por nome a procura E só colocar Se vocês colocar Porto Vocês já vão achar Já é Já vão achar É verdade Deixa eu ver aqui Então tamo junto é nóis Valeu MetalGamer com mais um vídeo pra vocês E mano Vamos ver se a gente continua com o canal firme e forte E mais uma coisa Depois eu vou estar dando um recadinho importante aí No começo de algum vídeo É algo muito importante que eu preciso da ajuda de vocês tá? Então tamo junto é nóis Valeu MetalGamer com mais um vídeo pra vocês Tchau 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 Tchau